Olá pessoal, aqui é o escritor Tônio Caetano, de Porto Alegre. Estou aqui para trazer recomendações de leituras para vocês. Pensando no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, resolvi trazer leituras sobre essa temática. Então, o primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é o livro da escritora Natália Boses Polesso. O livro se chama Amora, foi o vencedor do prêmio Jabuti de Conto em 2016. E aqui a gente vai ter o protagonismo de lésbicas, então personagens lésbicas em diversas idades e situações. E a escrita da Natália é uma escrita super sensível, recomendo muito a leitura de Amora. O segundo livro se chama Contos Transatropológicos e foi escrito pela Atena Beauvoir. Nesse livro aqui, Atena vai nos trazer vários personagens trans, que seriam pessoas travestis, transexuais, transgêneras e não binárias. Recomendo muito a leitura, esse é um livro único, procurem Atena Beauvoir. O terceiro livro se chama Anéis de Saturno e é a estreia do escritor Gabriel Moura. É um romance que vai tratar sobre o percurso do personagem Felipe. É um percurso de reconciliação, um percurso de perdão em relação ao seu pai. Então, é um livro que vai tratar da questão familiar. Recomendo bastante a leitura de Gabriel Moura. O quarto e último se chama As Coisas e é do escritor Tobias Carvalho. Tobias ganhou o prêmio Sesc 2018 na categoria Conto com esse livro. Aqui o protagonismo é do homem gay. Então, a gente vai ter vários homens que estão buscando afeto, que estão buscando sexo, que estão buscando se entender e viver no mundo de hoje. Recomendo muito a leitura. Estas são as minhas recomendações. Fiquem em casa, se cuidem e nos vemos.